...de um assalto que aconteceu no município de Lucena. Tava acontecendo uma perseguição lá em Lucena, onde um foi detido. E Flavinho Fernandes acompanhou a chegada dele na delegacia. Me dá, Flavinho, ó. O acusado chegando na delegacia. Cadê, Flavinho? Quem é? Mostra a cara dele, Flavinho. Quem é, Flavinho? Erli, chegando agora aqui na sexta delegacia distrital de Santa Rita, o suspeito preso na entrada de Lucena, que nós mostramos agora há pouco após esse assalto a um mercadinho lá em Lucena, onde quatro homens estavam em um veículo. Um deles foi preso, os outros conseguiram fugir pelo canavial. E o que se disse, inclusive, vítima. Tá aqui, olha. Chegando agora, foi o que a gente mostrou. Ele disse que é vítima, que foi pego lá em Lucena, lá em Jacumã, melhor dizendo, litoral sul, e foi levado. Ô, amigo, como foi isso? Fui pego em Manaíra, irmão. Três elementos me pegaram e levaram pra Lucena pra assaltar. Trocaram a placa. Aí eu tô aqui, ó, o Gemara... O carro é seu? É, não, é alugado. Como eu sou seu... Então faz o quê? Eu faço motorista e aplicativo. Tenho tudo, tudo, todos e todos. Meu... Como é teu nome? João Vitor, irmão. Ô, João, e você... Por que não reagiu, não ligou pra polícia na hora que você... Não tinha, não. Eles estavam armados. Agora eu quero que vocês liguem pra minha tia aí, por favor. Vai ligar, vai ligar. Vou ligar pra ela aí que... Você não foi preso alguma vez? Não fui não, senhor. Tem quantos anos? Tenho 21 anos. 21 anos. Tá aí, olha. Sendo entregue neste momento aqui na sexta delegacia distrital que fica na cidade de Santa Rita. As buscas continuam pelos outros três envolvidos aí nesta ação. Polícia militar seta o batalhão dentro do canavial. Chamar a atenção, inclusive, é Bebelândia, né, sargento? Aquela comunidade lá próxima? Sim, Bebelândia. Inclusive, atenção da população sobre alguma informação. Vem algum sujeito estranho lá. Inclusive, tem um de camisa laranja, né? Isso, ele tem camisa laranja e armado de revólver. Pronto. A população de Bebelândia, tome cuidado e, olha, qualquer coisa, chama a polícia. Se notar alguém estranho, até porque é um distrito, todo mundo se conhece. Isso. Ajuda a polícia, 190, porque tem três homens soltos aí na região de Bebelândia. Fica, portanto, o registro. Que tá aqui, olha, esse jovem que se desvítima desses suspeitos. O fato agora foi entregue aqui na sexta delegacia distrital, Errei. Eu volto contigo. Olha aí, ele tá dizendo, ele tá dizendo aqui que é Uber, faz aplicativo e pediu até pra Flavinho ligar pra tia dele, né? Eu queria o telefone da tia dele pra eu ligar pra ele aqui, né, rapaz? Eu podia ligar pra tia dele, a tia do João Vitor aí. Ele disse que, ó, eu fui pegar tomado por assalto em Manaíra, me levaram pra Lucena. Eu não tenho nada a ver com a história. Esse é o papel nosso, escutar todo mundo aí, tá? Pelo menos é o que ele tá dizendo, olha. Olha, botaram um trabuco na minha frente, me renderam. Aí, Flavinho, esquecendo que chamou a polícia. Como é que eu chamava com o rebolvo aqui apontado aqui? Tá? Tudo vai ser esclarecido. A tia do João Vitor aí, a tia dele, ele tá lá na delegacia. Já deve ter ligado pra tia, né? Pra tia. Liga pra minha tia aí, ó. É, você vai ver no programa também, 11h35, já, 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 já. Novidade no caso, Patrícia. Atualizando.